Olá, boa tarde a todos né, meus amigos do YouTube, a todos aqueles que gostam e amam pedras. Hoje tá um dia maravilhoso depois de toda aquela chuva né, por isso eu resolvi mostrar essa pedra hoje. Hoje eu resolvi fazer dessa aqui ó, um vídeo, vou fazer um vídeo curto, mas olha o tamanho dessa pedra gente, olha o tamanho, olha o espetáculo dessa pedra. Então hoje eu não vou ficar virando muito ela rápido né, porque como eu já disse, depois que meu filho faleceu, fiquei assim meio ansiosa né. Eu já era agitada antes, mas agora, vem dizer 100% né. Então, vou mostrar devagar as pedras pra vocês. É linda né gente, é maravilhosa né. Olha aí pra vocês verem. Que show né, que show. Que show gente, pedra. Olha. Estão vendo? Perfeita né gente. Perfeita, que beleza né. Louvado seja Deus né. Por as maravilhas que temos na terra. Pelas maravilhas né. E a natureza. É, olha, o seu esplendor. Domingo vou. Acho que domingo mesmo eu vou sair garimpar. Ou no sábado, no domingo eu vou garimpar. Vou atrás de um lugar, onde tem chance de ter pedras bonitas né. Gente, eu não vou fazer esse vídeo comprido né. Porque realmente eu tô fazendo pra vocês verem a maravilha gente. A maravilha que a gente consegue encontrar no dia a dia né. E resolvi fazer dessa pedra devagar hoje pra vocês verem. O show, o show de bola que ela ganha. Olha gente, olha. Gente, eu vou terminar esse vídeo. Senão vai ficar muito complicado. Não se esqueçam de inscrever no meu canal. De deixar seu joinha, de curtir aí né. E se quiser ficar à vontade, deixar seu comentário. E eu agradeço de coração. Desejo uma tarde abençoada a todos né. A todos mesmo que são amantes de pedra né. Como eu. Como eu gente. Então, eu vou encerrar aqui ó. Nessa maravilha aqui gente. Nessa maravilha. Uma boa tarde e fiquem com Deus.